A identificação de uma geração com um ícone musical enquanto existe a desaprovação da família de outra geração. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias como interpreto a intenção subjetiva do artista. Começo o vídeo agradecendo ao user SK9 por pedir pra gente falar de Elton John. Uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos é I Guess That's What They Call It, The Blues. Time on my hands could be time spent with you. Essa música é absolutamente fantástica, tá no meu top 10 de melhores músicas já escritas na história da música, das gravações dos artistas. Eu acho que o Elton John consegue escrever um refrão fantástico, cheio de emoção, que fica na cabeça. E aqui ele pede, o user SK9, pede aí pra gente traduzir Benny and the Jets, que já era muito à frente de seu tempo. Uma música onde o Elton John tira sarro, faz uma comparação com os super astros e como era a indústria da música e a indústria do fanatismo nos anos 70. Então já naquela época ele já tinha uma maneira de satirizar o que se acontecia com esse endeusamento das bandas. Então é muito curioso, a gente vê que já se tinha essa reflexão tão antigamente. A indústria da música ainda estava se formando, a gente estava recém saindo da euforia dos Beatles. E aí a gente tem o Elton John já criticando essa indústria, já fazendo uma... Talvez ele era muito novo, mas já era um cara muito inteligente. Ele e o seu parceiro Bernie Toppin. Então eu acho que é interessante ver que eles já estavam pensando nisso, tão jovens, mas já tinham esse pensamento de analisar o que estava acontecendo ao seu redor. E talvez vendo que a música como indústria, como consumo, estava tomando um rumo que talvez não fosse o ideal. E aí eles fazem Benny and the Jets como uma banda fictícia que as pessoas idolatram. Então é bem interessante uma abordagem já, talvez até pioneira. Não sei se já existia esse tipo de crítica anteriormente a eles, mas a gente aqui tem um belo exemplo de alguém com muito sucesso também, que já participava dessa indústria, talvez por viver isso na pele, escolheu traduzir isso numa música. Esse endeusamento das pessoas e essa frenesi que era muito comum, porque a gente viveu numa época mais inocente, mais ingênua, e as pessoas se jogavam no fanatismo. Eu, claro, eu e quem é da minha idade e da minha geração, pegou o final disso, que nasceu nos anos 80 e cresceu nos anos 90, 2000. A gente pegou uma... Por sinal, isso aí até vale um vídeo em separado. Estava conversando isso com a minha namorada hoje mesmo. E aí a gente estava conversando sobre como a gente foi sortudo de crescer numa época em que tinha tanta coisa criativa em todas as áreas. Filme, música, no meu caso, games. Tinha tantas coisas legais sendo criadas em todas as áreas artísticas. Então foi uma época muito prolífera. E eu acho que a gente acabou, de 2010 para frente, a gente está vivendo um deserto criativo. Então é curioso ver que já lá nos anos 70, o Alton John já estava criticando esse endeusamento, essa coisa. Que a gente que cresceu... Claro, e aí para unir as duas coisas que eu estou falando, a gente que cresceu nessa época que ainda... Hoje a gente consegue enxergar muito bem os bastidores da indústria da música e como as coisas são feitas, mas a gente ainda é de uma geração que pegou a outra parte, o fim desse endeusamento. O fim dessa inocência e ingenuidade de simplesmente consumir alguma coisa e apreciar ela com olhos ingênuos. O que também tem algo muito belo. Eu acho que também não é uma crítica do ponto de vista de ser enganado ou tipo assim, nos mentiram ou alguma coisa assim. Mas tem algo de muito legal, muito puro. A gente consumir alguma coisa com olhos e ouvidos inocentes. Então, interessante essa música que a gente pode analisar hoje. Esse é um assunto muito extenso. Como eu falei, acho que garante um vídeo individual para falar sobre isso. Talvez até convidar o Rodrigo para participar. Mas isso a gente pode ver em outro momento. Mas por hoje vamos traduzir Benny and the Jets. A gente pode começar falando do nome da música. Benny and the Jets segue aquele formato mais antigo de como criar um quarteto meio anos 50, tipo Bill Haley e seus cometas. Então a gente tinha o astro principal e a sua banda de acompanhamento. Então Benny, talvez o titular principal, homem ou mulher, a gente não consegue saber porque é um nome também ambíguo. E aí os Jets seriam a banda de acompanhamento. Então aquele formato antigo de se criar uma banda, um grupo musical. E aí ele diz no verso 1, Ei, crianças, vamos balançar de forma solta todos juntos. Então shake and loose é a ideia de balançar, dançar, se deixar levar pelo embalo da música. E aqui ele está dizendo, Os holofotes estão acertando alguma coisa que foi conhecido por mudar o tempo, o clima. E na verdade ele está falando que os holofotes estão atingindo as nuvens. Então os holofotes estão apontados para o céu porque estão anunciando o show dessa banda. Então nós vamos matar o destinado, o bezerro destinado, o predestinado. Então é uma coisa até mais bíblica. Então essa noite esse bezerro do destino, esse predestinado bezerro vai ser morto. Então fica aí, stick around, fica aí por perto para observar esse momento magnífico. Então uma coisa até meio de endeusamento. Isso aqui é totalmente bíblico, matar o bezerro. Então fazer um sacrifício. Então tem todo esse lado meio místico. Então é a ideia de, talvez não um sacrifício literal, mas sim a ideia de presenciar algo sagrado ao momento que você vai assistir essa banda tocar. You're gonna hear electric music. Você vai escutar música elétrica. Talvez tenha guitarras, talvez tenha teclados. Então pode ser final dos anos 70, já começou a ideia de música eletrônica. Mas electric music me dá a ideia de guitarras. Guitarras elétricas. Solid walls of sound. Então as... Como é que é? Solid walls of sound. Então as paredes de som. Então o Black Sabbath usava muito essa ideia, que é quando tu grava muitos instrumentos fazendo a mesma coisa e aí cria uma potência sonora. Phil Spector era o produtor e engenheiro que acabou criando esse conceito. Gravou Beatles, gravou, se não me engano, tira Turner. Gravou muita gente muito famosa e ele criou e inventou esse conceito da parede sonora. Que é justamente isso. Ter uma força. Talvez a gente conhece, que também é uma crítica minha quando eu escuto Beatles. Início da carreira deles o som é muito magrinho. E aí eu acho que talvez quando Phil Spector tomou a banda nos seus braços, eles conseguiram ampliar o som da banda. Então pré-60, né? Pré ou, digamos assim, quando começou as gravações, foi lá no final dos anos 30, né? Então anos 30, 40, durante muito tempo dos anos 50, as gravações eram muito magrinhas. Então o método de gravação ainda estava evoluindo. E eu acho que quando o Phil Spector introduziu esse conceito de gravar várias vezes ou vários instrumentos, né? Pode-se gravar várias vezes o mesmo instrumento, mas também pode-se gravar vários instrumentos fazendo a mesma coisa. E aí isso aí engorda o som, daquela incorporada, né? E aí isso aí bate mais forte no ouvinte. E aí ele diz, Say Candy and Ronnie, have you seen them yet? All but they're so spaced out, Benny and the Jets. Então, Candy and Ronnie, então talvez alguns amigos que ele tem, ou pessoas que estavam ali, né? Adolescentes ou pessoas que estavam junto se perguntando se você já escutou essa nova sensação sonora. E aí ele diz, have you seen them yet, né? Você já viu eles ainda? E ele diz, All but they're so spaced out, né? Mas eles são tão desligados, né? O spaced out é uma gíria aí talvez muito antiga pra dizer que a pessoa tá desligada, pode ser por uso de substâncias ou não, mas é alguém que tá desconectado da realidade, né? Spaced out, né? Então a pessoa tá desligada, né? E a ideia de, né? Space é espaço, spaced é espaçado, se a gente fosse traduzir literalmente, né? Então a pessoa tá fora da órbita, pode ser também, né? Ele diz, Benny and the Jets. E aí também pode ser a ideia de que eles não se encaixam no que talvez seja o comum pra época, né? Então eles também se espaced out, a ideia de que eles têm o seu próprio estilo, né? E aí ele diz, But they're weird and they're wonderful. Oh, Benny and the Jets. Benny, she's really keen. Então, eles são estranhos, né? Weird é algo que é estranho, algo que é bizarro, né? And they're wonderful. Então, eles são maravilhosos. Então ao mesmo tempo que eles são diferentes, eles são maravilhosos. O que me traz também, o que me fez gostar muito de The Darkness, uma banda que eu sempre falo no canal, né? Início ali dos anos 2000 também. Então também tem essa pegada de coisas muito boas que nasceram nessa época. E o The Darkness me causou exatamente essa combinação. A primeira vez que eu vi eles, eu achei muito estranho. Mas ao mesmo tempo eu achei, Bah, mas tem coisa muito boa nesse som. E aí essa mistura de estranheza com qualidade, né? Eles são estranhos, mas são maravilhosos. Eu acho que é essa coisa que intriga o ouvinte, assim. Tu meio que tenta decifrar o que o artista está tentando fazer. E isso faz parte da mística. Faz parte da vontade que te causa querer escutar mais. Então eu acho que o Elton John capturou muito bem a essência de uma banda nova que tem algo inovador para oferecer para o ouvinte, né? Então eles são estranhos, mas são maravilhosos. Benny, she's really keen. Então, Benny, ela está muito afim, né? O keen é uma expressão muito... Não só britânica, mas australiana. Eles usam muito. A Austrália e a Nova Zelândia, eles adoram o keen. Que é... Digamos assim, você está conversando com uma pessoa e ela te pergunta assim, tu está afim de ir? O keen é estar afim, né? Então tu diz assim, are you keen? E o cara diz, I'm keen. Então, é muito específico dessas regiões, assim. Eu não via pessoas na América do Norte usar essa expressão, mas pessoas da Nova Zelândia e Austrália usam muito, né? Que é, tá afim, toquim. Então tem essa ideia, né? Essa expressão. E ele diz, she's got electric boots, a mohair suit, you know I read it in a magazine. Então clássico o refrão, né? Benny and the Jets. Então, ela tem botas elétricas, né? Então, aqui, não sei que ano exatamente, mas anos 70, né? Então botas... A especificidade das botas era muito grande, assim, né? Pessoas tinham botas muito peculiares nos anos 70, né? And mohair suit. Então, mohair é tipo um casaco de pele, né? Então aquelas roupas feitas de uns tecidos, né? Meio macio, assim, né? Que parece meio carpete, parece meio casaco de pele, parece meio roupão, né? Então as pessoas usavam umas roupas muito excêntricas nos anos 70, né? Então, botas elétricas, essas roupas aí de tecido, né? Mais de pano, é um pano diferente, diferenciado. Então a ideia é de que a pessoa é excêntrica, né? Tá se vestindo exatamente desse jeito descolado que se vestia nos anos 70, né? You know I read it in a magazine, né? E você sabe que eu li numa revista, né? Então, totalmente um produto antiquado. Não sei quem é que ainda compra a revista hoje em dia, mas tá aí, né? Benny and the Jets. Então, o nome da banda, né? Hey kids, plug into the faithless. Maybe they're blinded, but Benny makes them ageless. Olha só, interessante. We shall survive, let us take ourselves alone. Curioso, curioso. Legal, mas também legal essa poesia, né? Então, hey crianças, né? Plug into the faithless, né? Se conecta com aqueles que não têm fé. Curioso. Legal que o Alton Joe, né? Ou o Benny, não sei quem é que escreveu essa letra. Provavelmente o Benny, né? Geralmente é ele que escreve, né? E talvez o Bernie, né? Bernie, Bernie, Benny, né? Também pode ser isso, né? Uma autobiografia nessa letra, pode ser também. Então, ele tá dizendo, né? Se conecte com aqueles que não têm fé. Maybe they're blinded. Talvez eles estejam cegos. Mas Benny makes them ageless. Mas Benny façam que eles não tenham idade, né? Ageless, aquele que não tem idade. Ou seja, a ideia de uma música que dura através de gerações, né? Então, aquele som, justamente como as músicas do Alton John, né? Que já faz 40, 50 anos que o cara escreveu esses clássicos. E a gente ainda fala sobre eles. E ainda pedem pra gente falar sobre eles, né? Então, agradeço. User SK9, muito obrigado. Porque é interessante como música boa perdura. Isso aí é fantástico, né? E então, é essa ideia de que talvez as pessoas não acreditem, né? Acho que talvez já vai fazer sentido com o resto da letra aqui, né? Mas talvez se conecta com aqueles que não acreditam, né? Talvez eles estejam cegos ou surdos, né? Então, uma ideia meio geracional de que pais e filhos não escutam o mesmo tipo de música. Isso que era uma coisa muito mais comum na época do Alton John também, né? A pessoa que tava... Os pais que criaram os filhos que curtiram rock and roll nos anos 50 eram totalmente conservadores. Escutavam jazz, no máximo um blues muito levemente, né? Mas foi Elvis Presley que massificou o consumo do blues como a gente conhece. Então, tem muito essa coisa de uma geração tá travada, né? E brigar com os adolescentes da próxima, assim. E não compartilhar o gosto por coisas boas, assim. Eu acho que hoje já mudou muito isso, assim, né? E aí, ele diz... Tá, legal. É isso aqui que confirma o que eu acabei de falar, né? Então, nós provavelmente vamos sobreviver. Nós deveremos, né? Sobreviver. Let us take ourselves along. Então, deixe que nós nos levamos pelo caminho, né? Então, assim... Curioso, né? Uma ideia de que, assim, eles não vão ser carregados. Eles vão trilhar o próprio caminho. Pode ser isso, né? Nós vamos nos carregar nessa jornada aí, né? Então, nós vamos sobreviver. Nós vamos nos carregar, talvez, pela potência dessa música que não tem geração, né? Where we fight our parents out in the streets to find who's right and who's wrong, né? Então, aqui vem o que eu acabei de falar sobre essa coisa geracional de uma geração anos 40 não curtiu o que os adolescentes de 50 escutavam. Que, ao mesmo tempo, esses adolescentes de 50 acabam virando pais e travam na sua ideia e não gostam do que os adolescentes dos anos 70 estavam escutando. Então, essa onda, né? Geracional, ele diz... Onde nós brigamos com os nossos pais nas ruas pra descobrir quem está certo e quem está errado, né? Então, essa ideia de um conflito geracional, né? E é como toda boa música, né? Que tem uma pegada pop pra ficar na cabeça, o refrão se repete até o final da música, né? Então, ele fala... Então, ele repete várias vezes o refrão e o pré-refrão e termina a música dizendo Benny and the Jets, né? Que é a ideia de alguém aí que está fascinado por descobrir uma banda nova, talvez, pode ser, né? A identificação de uma geração com um ícone musical enquanto existe a desaprovação da família de outra geração. Então, essa foi Benny and the Jets, do Elton Jones. Sempre bom falar dele no canal. Obrigado, userSK9, por pedir essa música. Tenho entendimento melhor dessa letra que ia pedir um som pro próximo episódio. Deixe embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo e esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões. Tchau, tchau.